O Galo canta, é madrugada sem parar O Galo canta, é madrugada sem parar Luz é tão fantástica, é cidade sapear Luz é tão fantástica, é cidade sapear A luta tão fantástica Vamos lá Ei, eu só vim Ei, fantástica Ei, fantástica Ô, o que foi? Tá vendo aqui o trabalho? Aqui, ó. Vem ver. Ó. É só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Coloca a fita. Vai colando e vai recortando. Tá vendo? Ó. Depois, você joga a finta. Entendeu? É assim que funciona. E nós estamos fazendo isso porque vai ter evento aqui, né? Hoje é dia... Treze. Treze? Treze de abril. Treze do quatro. Treze do quatro. E nós vamos fazer evento aqui dia vinte e oito, né? Ó o espanto lá. O espanto já veio a vida mais ali, ó. Ó. E aí, nós vamos fazer o nosso evento. Tô preparando aqui pra depois pintar, né? E... É isso aí, ó. O trabalho é esse. Tá? Vamos finalizar? Então, galera... Logo, logo e depois, quando estiver pronto, eu mostro o resultado pra vocês. Tá ok? Logo que estiver pronto. Quero pedir desculpa pra vocês que tá vazando só um de outros lugares, né? Eu não tô no estúdio fechado, então... Desculpa aí por essa falha aí no álbum, tá bom? Vamos finalizar o vídeo, então. E é isso aí. Obrigado pela audiência, hein? Logo, logo eu vou mostrar o trabalho finalizado, tá? Então, agora eu vou mostrar o trabalho finalizado, né? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.